Hora do recado do telespectador, te mandar um beijo pra Dona Bete, aniversariante de hoje, mamãe do meu amigo Rodrigo. Alô, Rodrigão! Rodrigão tá lá no Castanheiras, Dona Bete tá no Bairro de São Paulo. Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Tô joia! Sou sua fã, obrigado! Nandra, sou a Nandra, Nandaduta do Jardim Primavera, que Deus te abençoe! Amei, Nandra! Beijo pro seu coração aí também! Oi, Nico! Tudo bem? Joinha! Me chamo Hélida Ayres e hoje faz 10 anos que eu disse sim pra viver o maior projeto de Deus ao lado de um homem maravilhoso. Quero dizer pra ele que ele é tudo que um dia eu pedi pra Deus. Que homem, hein? Que tudo! O homem que ela pediu pra Deus. Te amo, José Quirino. Eu não, José Quirino. É ela que tá falando lá. Te amo, José Quirino. Sou do Barra Asteca, um abraço. Hélida, considerando essa declaração sua, deu pra olhar nos olhos desse homem. Que homem esse José Quirino, né? Esse homem é tão completo, você vai ver que esse homem vai te surpreender hoje. Não vai? Jantar de velas. Vai comprar aquela vela de pacote, aquela vela branca não, hein? É vela, que as velas de negócio lá, com desenho. Vela de quê? O Gabriel falou. Não, não é negócio de vela de negócio de velório não, gente. Pelo amor de Deus. Tem vela de negócio e vela de negócio. Como chama? Vela de aromatizante. Vela de aromatizante. É, isso é espalha a vela de aromatizante pela casa afora. Olha o quebra. Que homem, hein? Que homem. Se você não achar, José Quirino, lá no Asteca, perto tem uma venda aí, você compra aquela vela branca mesmo? Coloca ela lá em cima da mesa? Importante é ter dignidade e carinho pelo outro. Mas que cabe um jantar? Que homem, José Quirino. Nunca recebeu homenagem dessa. Aí, acabei de falar. O Rodrigão, olha lá. Boa tarde, Nicomé, tudo na paz de Jesus. Tudo firme. Um grande abraço, meu amigo. Passando hoje aqui, pra dar os parabéns pra minha mamãe, Dona Bete, e dizer que a amo demais. Abraço, Rodrigo do Castanhas. Acabei de falar. Dona Bete. Rodrigo. Fenômeno. Rodrigo Ananias. Boa tarde, Nico. Seu programa é meu. Manda um abraço pra minha cunhada, Adriana. Para a Mônica, para o Newton e Dona Dalva. Estamos ligadinhos no BG. Onde é que vocês estão ligados no BG? Ô, Lindéia. Porque nome bonito, Lindéia, né? Eu queria chamar Lindéio. Lindéio. De lindo. Ah, minha mãe pisou na bola também, né mãe? Ar lindo também. Um ar lindo. Pensou? Meu apelido ia ser ar. Ou lindo. Boa tarde, Nico. Sou a Edna do Bom Jardim, em Patinga. Estou garrada no programa, que é o melhor na hora do almoço. Seu programa é nota mil, ô Edna. Um beijo por você no Bom Jardim. É Edna. Eu queria autorização da direção da casa para colocar no ar o que esses meninos falam comigo aqui no ponto. É cada um que fala aqui, viu Edna? Boa tarde, Nico. Hoje eu quero desejar um feliz aniversário para minha irmã, Paula Gonçalves. Somos aqui do bairro Santa Rita. É a Marlene que está mandando abraço para a Paula Gonçalves. Eles são de Santa Rita, mas a Paula estava num ambiente de natureza lá, hein? Viva a natureza. Um beijo para você, Paula. Parabéns. Não vou poder ir na festa, não, hein? Estou com compromisso hoje. O que é isso? Estou com a cara de mal daquele jeito ali, país. Ah, é por causa do primeiro bloco. Aposto. Eu não tenho cara feia daquele jeito ali, não? Hã? Não tem, não, lá. Rapaz, eu estou mal-humorado demais aqui. Tira esse negócio daqui. Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem com você? Sou a Carla Brazo, Jardim Primavera. Eu estou bem, Carla. Que foto é essa que vocês tiraram aqui? Mãe da Maria Sofia, que vai fazer sete aninhos amanhã. Nico, manda um abraço para ela. Vamos andar? Maria Sofia, beijo para você, tá? Toda família deseja tudo de bom para ela. Muita felicidade que Deus continue abençoando sempre a vida da Maria Sofia. Parabéns para elas. Faz a outra foto comigo e com a Maria Sofia aí, assim. Aí, agora corrigiu. Manda ela de novo aí, eu não gosto de ficar com a cara fechada daquele jeito ali não, viu? Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você e sua equipe? Sim. Sou a Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse feliz aniversário para o meu neto, Daniel Vitor, que mora nos Estados Unidos. Ele continua este jovem abençoado e firme com Jesus. Nico, você sonota mil. Está lá nos Estados Unidos da América. É husky siberiano, Gustavo? É bonitão, né? A raça, husky siberiano. Esse cachorro não é cachorro. Não é cachorro de andar só na neve, não, Gustavo? É, mas lá tem neve, né? Tem uma região lá que tem neve. É verdade. Quanto custa um filhote de um cachorro desse? Vocês estão pedindo cachorro de presente? Ô, Daniel, parabéns por você aí, meu filho. Um beijo, Maria de Fátima. Quase que eu gritei e terminou, né? Daqui a pouco tem mais.